Vai Zaque de ar de novo Chegou pra cá, solta ela vem Pediu mais um daquela forte Ela tá soltinha, tá maluquinha Com as amiguinha ela vai na descidinha Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Chegou pra cá, solta ela vem Pediu mais um daquela forte Ela tá soltinha, tá maluquinha Com as amiguinha ela vai na descidinha Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Obrigado.